Fala meus amigos, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês uma forma super objetiva, muito simples de você dominar a escala menor melódica rapidinho aí, tá? Fica comigo que vai ser muito legal. Mas antes, cara, se inscreve aqui no canal porque tem muito conteúdo pra vir e você pode conferir tudo que eu já postei, beleza? E se esse vídeo te ajudar, eu vou ficar muito feliz com um like e um comentário seu, beleza? Então bora lá. Bom, a primeira coisa é que se você já veio aqui procurando um conteúdo de escala menor melódica, acredito que você já sabe o porquê que a gente precisa e deveria entender e praticar essa escala. A escala menor melódica e seus modos abrem um leque de possibilidades muito grandes pra gente, pra improvisar, pra ter mais acordes, arpejos e tudo mais. Então eu quero te mostrar uma forma de você entender a escala menor melódica na forma básica e uma aplicação, duas aplicações na realidade super simples, mas que já vão trazer assim pra você o poder, digamos assim, da escala menor melódica de maneira muito simples, muito objetiva, tá? E é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa é entender a estrutura da escala menor melódica. Bom, a escala menor, que provavelmente você já sabe ou deveria saber e dominar no braço do seu instrumento, ela é formada por tônica, segunda maior, terça menor, quarta e quinta justa, sexta menor e sétima menor. Então, essa é a estrutura básica da escala. Eu recomendo você dominar a escala menor natural no braço inteiro, o modo é óleo, no caso, né? Antes de você pegar a escala menor melódica. Como que a gente vai entender fácil a escala menor melódica? Tem duas formas. A primeira é você simplesmente mudar, na sua própria visualização aqui da escala menor natural, os intervalos que são diferentes, né? No caso, vai ser a sexta maior e a sétima maior. É muito simples. Eu tenho aqui, né? A escala de Lá menor, você pode pensar todas as notas naturais, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol é relativo de Dó maior. E o que a gente vai ter de diferença vai ser a sexta, que ao invés de ser um Fá, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, vai ser um Fá sustenido. E a sétima, que ao invés de ser uma sétima menor, que é o Sol, vai ser a sétima maior, que é o Sol sustenido. Então, se você conseguir visualizar isso, se você fez seu estudo certinho de intervalos desde o início, isso aqui vai ser moleza pra você, tá? Então, você faz a escala menor natural e muda as duas notas, os dois intervalos que são diferentes. Sexta maior e sétima maior. Então, se você visualizar Fá sustenido e Sol sustenido, você vai simplesmente incorporar isso dentro da tonalidade de Lá menor que você já domina. Captou a mensagem? Saca só, se eu tenho um Lá menor aqui, eu consigo ver ele no braço inteiro. Tudo o que eu vou fazer é adicionar o Fá sustenido e o Sol sustenido aonde eu estiver. Então, olha só, tem um Lá menor rodando aqui, congelado, e eu vou tocar Lá menor. Quando eu ver, o Fá sustenido e o Sol sustenido eu vou tocar. Saca só. E assim por diante. Então, aqui, o meu raciocínio está em cima de Lá menor. Quando eu vejo um Fá e um Sol, eu naturalmente empurro eles um semimitão à frente, toco o Fá sustenido e o Sol sustenido. Essa é uma das formas. Mas agora tem outra forma, tá? A outra forma é a gente pensar a partir da ótica da escala maior. Eu deixei essa dica por último porque é um pouco contraintuitivo, né? Porque a escala é menor e você vai ver a partir da escala maior, né? O motivo aqui é muito simples. Quando a gente considera aqui, no caso, a escala de Lá maior, a gente vai ter Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Talvez agora você já até percebeu, antes de eu falar, que a única diferença entre a escala maior e a escala menor melódica seria a terça, que na realidade é o que difere uma escala maior de uma escala menor. Então, na escala maior eu vou ter o terça maior, que é o Dó sustenido, e na escala menor melódica eu vou ter o Dó, que é a terça menor. Em questão de notas e intervalos vai ser Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol sustenido, isso na escala maior. E na escala menor melódica vai ser Lá, Si, Dó e o resto fica tudo igual. Ré, Mi, Fá sustenido e Sol sustenido. Então, dependendo do seu grau de domínio de uma escala ou outra, talvez você se dá melhor com a escala maior, ou você se dá melhor com a escala menor, você pode escolher, ou você pode utilizar das duas formas. É o que for mais confortável, o que for mais cômodo para você conseguir, de fato, tocar a escala menor melódica. Então, eu vou deixar um Lá de novo aqui, um Lá menor soando, e vou improvisar na escala menor melódica de Lá. Só que a minha abordagem aqui, a minha visualização vai estar a partir da escala maior, só que eu vou tirar o meu tom da terça. Pode ser que vai soar um pouquinho diferente. Vamos ver. Então, você viu que funciona, basta você escolher o que vai funcionar melhor para você. Agora, como é que a gente vai aplicar a escala menor melódica? Óbvio, num contexto desse, você tem um acorde menor, você pode escolher utilizar a escala menor natural ou a escala menor melódica. Essa é a aplicação mais óbvia. Mas se você pensa aqui no caso de um Dó com sétima maior, eu posso tocar a escala menor melódica do Lá, que é a mesma escala que a gente está fazendo aqui agora. O melhor mesmo é a gente sempre pensar nas notas e nos intervalos que vão ficar diferentes de uma escala para a outra. E aqui a gente tem que pensar no Dó. Mas como a gente vai fazer isso a partir do relativo menor, então você tem a Dó com sétima maior, só que você vai improvisar em Lá menor melódica. Isso é comum para a gente, porque a gente já faz isso no Dó para o Lá menor, que é o relativo. Então, ao invés de você fazer a escala menor natural, você vai fazer a escala menor melódica. Você vai ter algumas alterações sobre Dó. Vamos ver rapidinho o que é. Primeiro, você sabe que a escala de Dó e Lá menor são iguais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Iguais não, elas têm as mesmas notas. Não significa que elas são iguais. E Lá menor seria Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. É por isso que a gente justamente utiliza o lance da relatividade das escalas. Agora, quando a gente toca a menor melódica sobre Dó, a gente vai ter Fá sustenido e Sol sustenido de diferença. Lembra disso? Então, o que é que Fá sustenido e Sol sustenido é de Dó? No caso aqui, Dó, Ré, Mi, Fá. O Fá sustenido seria a quarta aumentada, que é a quarta justa e a quarta aumentada. E o Sol sustenido seria a quinta aumentada. Então, sobre Dó maior, a gente vai ter quarta aumentada e quinta aumentada. São duas tensões interessantes que a gente vai ter sobre esse acorde. Vamos ver como é que fica improvisar Lá menor melódico sobre Dó com sétima maior. Esse é o som. Bom, fica super legal, né? É uma situação de tensão e a gente vai estar escolhendo colocar essa tensão em cima do acorde. Tem muito espaço para isso. O acorde com sétima maior aparece para a gente o tempo inteiro. Então é isso, pessoal. Espero que tenha clareado aí para você a forma de visualizar a escala menor melódica. É assim que eu vejo, é assim que eu utilizo a escala em si. E o bom de você já começar a praticar a escala menor melódica na forma fundamental, já utilizando aqui sobre um acorde maior, com sétima maior, é que você já vai estar incorporando a sonoridade e o fraseado, a forma de se movimentar sobre a escala menor melódica. Então quando você for aprender os modos da menor melódica, cara, vai ser muito fácil para você. E os modos da menor melódica, cara, são incríveis. São muitas sonoridades, uma paleta de cores a mais aí para você colocar nos acordes na sua improvisação. Beleza? Espero que tenha curtido. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, deixa um comentário aí. E tamo junto. Até o próximo. Valeu.